Bom, galerinha, você é a geração concurseira de qualquer lugar do Brasil, ou pode ser agora do mundo, né, prof? Já tem gente que nos acompanha lá dos Estados Unidos, gente que nos acompanha da Argentina, já tem gente que nos acompanha lá do Japão, da Índia, então é isso aí, galerinha. Então, olha só, super dica de hoje, professor Carlos Neto, vamos falar do artigo 87, que fala da administração pública, é um assunto muito, muito, muito complicado, mas nada melhor do que um dos mestres vai explicar. Mandar um beijo especial para a Luciana Duarte, Luciana Maria, beijo para vocês duas. E também para o pai Leu, beijo no coração também. Vai, professor. Agora, só uma coisa antes, tá? Para de marcar milhões de coisas no Facebook, uma coisa por dia, tá bom, já. Tá bom. Beleza, vamos lá. Muito bem. Você tá falando, eu tô gravando já, viu? É, então não tem problema, vamos lá. Artigo 37, a gente vai falar sobre a parte do concurso público. Lembra que o concurso público, ele é de até dois anos, foi o problema da prova de ontem, até dois anos, prorrogável por igual período. Então, a gente vai dividir isso em dois períodos, olha a nova marca aí, alô, galerinha. Então, a gente vai dividir isso em período, em prazo prorrogável e prazo improrrogável. Beleza? Lembrando que o segundo prazo, que é o prazo improrrogável, ele tem que ser por igual período. Tem gente que fala assim, ah, de até dois anos, prorrogável por até dois anos. Lembre que não é prorrogável até dois anos, porque ele tem que seguir o período, tá certo? Do período, do prazo improrrogável. Não, tem que seguir o período prazo prorrogável. Ele tá se concentrando total, mas vamos lá. O que é que eu quero falar isso? É possível a abertura de um novo concurso dentro do prazo improrrogável? É possível sim. Tá legal, a questão, tá muito quente. Tá muito quente aqui, meu, realmente. Então, prazo improrrogável, é possível um novo concurso? É. Mas o que é que você vai observar? Vamos lá. Vamos dizer que foi aberto um concurso público de 20 vagas e foram 30 pessoas aprovadas. Os 20 tomaram posse e os 10 estão esperando serem nomeados. O que acontece? No prazo improrrogável, é aberto um novo concurso com mais 10 vagas. A questão é que não tem problema. Eu posso sim abrir esse novo concurso. Cuidado. Mas o do concurso anterior, que ainda está valendo, está dentro do prazo de validade, eles têm preferência sobre esses novos aprovados. Então, essas 10 vagas que ficaram sobrando serão preenchidas pelas pessoas do concurso anterior, já que está dentro do prazo de validade. Cuidado com isso. Então, cuidado com essas informações. Quando ela fala a Constituição prazo improrrogável, é aquele prazo que ele diz, por igual período. É o segundo prazo. Beleza? Essa é a nossa dica de hoje, porque deu um probleminha isso no simulado de ontem. Prof, só pra tirar nada da minha aqui. Prof, a administração pública direta, ela é criada por lei. Não. A administração pública indireta, a indireta, ela se subdivide em autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. As autarquias, elas são criadas por lei. A sociedade de economia mista e as empresas públicas, elas são autorizadas por lei. Lembrando que são leis específicas. O que são leis específicas? Aquela é uma lei específica, quer dizer, ela só pode tratar sobre determinado assunto. Ela só pode tratar sobre determinada matéria. Já as fundações, eu subdivido. Eu tenho fundações públicas autarquias, que são aquelas que são criadas por lei, e eu tenho as fundações públicas que são autorizadas por lei. Eu tenho que dividir isso aí. Ah, então. Pronto, tirei a dúvida aí, sabe de quem? Da minha amiga Cida, ela ficou na dúvida, ela pediu pra eu perguntar. Então, essa é a galerinha, lembrando a todos vocês, amanhã é 27, não é isso, Lu? Novas turmas aqui, manhã, tarde e noite, AGPEN. Lembrando, AGPEN, DETRAN também, Lu? Também. AGPEN, DETRAN, TRT, TRE, MPU, né? Ex-provo, guarda municipal. Olha só, galerinha, turmas, a partir de amanhã, amanhã iniciar, se há novas turmas. Lembrando, 27 de junho de 2017. Colégio de Adentos Concursos, Cardoso Neto e Alô Galerinha. Antenados, 24 horas, pra deixar vocês sempre super atualizados. Você fala que agora, Alô Galerinha, virou uma grife, né? Ah, Alô Galerinha, agora, no caso, galerinha, agora é uma grife, tá? Estamos aqui em acordo. Enquanto começou uma grife meio assim, mas depois ela vai ficar uma coisa mais sofisticada, tá? Lembrando que eu estou aqui com ela aqui, nessa parte de acordos aqui, com minhas duas testemunhas, Luciano Duarte e Luciana Maria, e também quero mandar um beijão para a Ivna, prof. Ivna, olha, você vai ter que conhecê-la. É uma pessoa maravilhosa. Eu tive o privilégio, o prazer de... Eu fui o único a pegar no bonequinho dela. Eu fui simplesmente o único a pegar, ela não deixou ninguém pegar, entendeu? Então, Ivna, beijo também, para a Ivana também. Para toda a galerinha de todo lugar do Brasil, obrigado a todos. Nosso canal do YouTube tá bombando, graças ao professor Cardoso Neto e a todos os profs. Fanpage, ador galerinha, Facebook de Liar do Show. E também tem outro Facebook de Liar do Show. E não excesso de me seguir lá no Instagram, Cardoso35, tá bombando. E o outro também? O outro eu já vou deletar, vou só no Cardoso35, né? Só no Cardoso35, gente, enquanto tá ficando chique, é desse jeito. Então, colégio Tiradentes e concursos, vem o Tiradentes e grandes conquistas começam aqui. Vejo a todos vocês, valeu, tchau, tchau.